Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. William Martins comentou sobre as críticas recebidas. Ele citou Brandão em exemplo e fez observações. Ele também expôs situação complicada que recentemente passou com sua filha. Fabrício Pachalocchi e Carlão Personal fizeram observações e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Mas eu sempre recebi muito mais crítica do que elogios, né? Então, desde o início foi muita pancada. Então, hoje em dia, quando acontece, claro que tudo depende de como você está de paz e espírito, né? Depende do que é falado também, né, cara? Às vezes as pessoas... Uma coisa é o cara fazer uma crítica construtiva mediante um ponto de vista subjetivo. Ah, eu acho que o William... Outra coisa é o cara começar a te atacar sem saber do teu corre, das tuas dificuldades. Principalmente se a pessoa nunca se preparou, velho. Eu acho que... E olha lá, quem tem, aspas, o direito de de repente falar alguma merda, no mínimo tem que ser brother seu. E olha lá. Ou já, meu, em alguma vez na vida tenha passado pela experiência de se preparar, de competir, passar aquela fome, fazer o cardio sem energia. Tá ligado? Então, eu acho que quando é tóxico, a gente deve ignorar. Mas, infelizmente, a gente acaba absorvendo, né, meu? Não tem como. Se você está bem, tipo assim, ah, pô, fui bem no campeonato, estou indo bem. Se fosse falar alguma coisa, você vai ser, ah, foda, né? Agora, que nem esse ano ali, quando eu voltei da Itália lá, que eu não conseguia andar, estava foda. Tinha tido um resultado péssimo, pô, daí ali, que veio de crítica naquele período, pô, daí foi na alma, assim. Porque eu não estava bem comigo, eu não estava numa paz de espírito boa. Sim. Então, eu acho que depende muito como você está. No geral, eu olho, nem ligo, dependendo do... Mais perto de competição, eu já nem olho nada, né? Tipo, até a Laura proíbe, assim. Às vezes eu estou lá, assim, o que você está olhando? Pode sair fora. Quando é coisa muito perto, aí o pessoal começa a atacar, né? O pessoal começa a atacar e você começa a ficar ali, né? Mas, no geral, lido bem, assim, cara. Só que... É a persistência que vai fazer você chegar lá, né? Sim, resiliência e tudo. Se no primeiro não, ou no primeiro ataque ali, você desanimar e desestruturar, vai ser difícil, né? Porque todo mundo leva tempo, né? Eu vejo, assim, aqui no Brasil, as pessoas são muito imediatistas. Por exemplo, eu estrei na Liga Profissional em 2021. Tive um ano bom em 2021. Mesmo machucado, a gente teve um ano bom. Em 2022, eu não tive um ano bom. Pô, o Rafa está há quatro anos. Agora que ele estourou. Né? Estourou. Então, assim, eu quero dizer que não é da noite pro dia. As coisas vão acontecendo. Acho que foi em 2017 que eles estão no São Marino, né? Não lembro, cara. Também não. Foi no São Marino 17, 18, 19, 20. 21 que ele ganhou a Romênia? 21 que ele ganhou a Romênia. É, então. Foi cinco anos, né? Trabalhando muito pra conseguir ganhar um Pro Show. Na Open, ou em qualquer categoria. Não é da noite pro dia. Sim, sim, sim. Não é da noite pro dia. E as pessoas não entendem isso. Então, por isso, elas atacam muito. E daí, é complicado, muitas vezes, você lidar com isso. E, recentemente, você postou em uma declaração que um dos problemas que você teve, a gente sabe, cara, aumentar o 30 mil por cento na preparação foi uma questão com a sua filha. O cara que lida pra minha filha. É, o pessoal fica falando, ah, enteada, enteada. Mas, cara, a partir do momento que ela tá comigo, que eu casei com a Laura, ela passou a ser minha filha também. Então, eu brigo, faço as coisas que eu tiver que fazer, como se ela fosse minha. Então, não tem essa. Ah, não é dele ou é só dela. É minha filha, sim. Só da mesma visão. Da questão da depressão lá. Isso, se você quiser tocar no assunto. Porque, o que eu acho legal, nenhum momento, nenhum momento você usou isso como desculpa. Em qualquer situação que você esteve na preparação. Só depois que, não superada, mas remediada. Porque isso exige uma atenção, tratamento. Porque, realmente, a depressão é uma questão muito séria a ser levada. Eu vejo, às vezes, as pessoas ironizando na internet, uns falando que é a frescura. Mas, não, gente. Depressão é um assunto que a gente tem que ter uma atenção gigante, 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 gigante. E você colocou algo muito bom ali, que você esteve à frente de toda a situação, das situações, e não desistiu. E, principalmente, é o que você falou. Você foi ali mil por cento pai pra ela. Eu também sou a favor dessa declaração que você deu aí, que, cara, a partir do momento, é sua filha. Como foi essa situação na tua vida? Então, até muita gente ficou perguntando assim, ah, por que que fala só isso agora? Gente, enquanto ela estava com esse quadro, enquanto ela estava nesse período difícil, como é que eu vou contar pra alguém? A gente estava lidando com um problema, a gente estava solucionando isso. Com terapia, tudo que a gente tinha à disposição pra melhorar e solucionar isso. Hoje ela está bem, está tudo certo, graças a Deus. Então, a gente consegue falar um pouco sobre isso, né? Mas, o que aconteceu? A nossa mudança aqui pra São Paulo foi no final de abril. As aulas já tinham iniciado em fevereiro, quando a gente estava em Curitiba. Então, foi muito difícil conseguir vaga nos colégios aqui. E, quando a gente conseguiu, já tinha as panelinhas formadas, né? Os grupinhos das turmas. Então, ela chegou sozinha e ficou excluída. Daí, ela começou a ficar depressiva, não estava conseguindo lidar. E a gente acabou também não percebendo, e ela também não contou nada. E aí chegou um ponto que ela tentou tirar a própria vida. Só que a parte forte disso tudo, se tem como piorar uma situação dessa, foi que ela usou as minhas coisas, né? Tipo assim, do hormoníde, de uma remédia pra dormir, T3, T4. Ela pegou todas as minhas drogas, a preparação ali, aquela caixinha preta. Tomou o que ela conseguiu tomar e esperou chegar, assim. Até tinha se despedido de algumas amiguinhas e coisas que a gente foi ver depois, né? Meu Deus. Então, foi muito difícil, assim. Porque desestruturou toda a família, né? A Laura desesperada, chorando. E faltava, acho que uns 5, 6 dias pra Expo, né, Pacho? Foi no finalzinho ali, né? Cara, foi bem perto. Eu lembrei que quando o William me falou, eu fiquei assim, cara, tipo, não tem como falar. É porque a hora que você me falou, eu falei, cara, o cara não vai competir, não tem o que fazer. E tinha mais uns outros B.O. ali já, né? Já tinha instalado as outras coisas. E eu falei, cara, não vai rolar. Então daí, tipo assim, eu nem falei nada. Eu fiquei esperando pra ver o que ele ia falar. Daí ele, não, talvez eu tenha que treinar mais tarde, Porque de dia a gente tem que estar ali com ela, não sei o que e tal. É, que a gente tinha meio que deixar ela sozinha. Sim. Entendeu? Daí, daí ele foi falando e foi, não. Ele não tirou da cabeça que vai competir. Mas a hora que ele me contou tudo, Eu falei, tipo assim, não tem o que fazer. Se o cara falar, pô, não consigo ir, o que eu vou fazer? Não tinha. Mas ele continuou a preparação e a gente foi comentar isso aí Só no final do ano lá, né? No final do ano já, quando a gente tinha passado tudo. Então, foi um ano pesado, né? E... Você tava com a lesão também, né? Ah, a lesão a gente tá tendo desde março. Já vinha, né? Aí foi o Arnold, foi esse acontecimento na Expo. E daí ele jogou todas as fichas no campeonato da Itália, né? Daí foi lá, não deu boa também, então... Foi um ano bem difícil pra ele. Porque daí as pessoas falaram assim, ah, arregou, não foi no Fittipira, porque não sei o que, blá blá blá. Pô, tipo, olha o que aconteceu ali, um negócio extremo, né? Que poderia, qualquer um entenderia. Eu nem toquei nada, fiz o que eu consegui fazer dentro das limitações ali. E... E competi. Então, ali na... Depois da Itália, não consegui andar mesmo. Eu tava muito debilitado, muito lesionado. Então, até estaria pondo em risco a minha carreira. E daí as pessoas falam, né? Ah, arregou, não sei o que, blá blá blá. Isso é fofo. Porque... A gente não abre, né, todos os problemas. Todo mundo tem um monte de problema, né? Então, não adianta você ficar também choramingando o tempo todo. Mas... Foi uma situação muito difícil, cara. Porque eu tinha que manter toda a preparação. Eu tinha toda a preocupação ali. Me sentia culpado também por auto-tomar das minhas coisas. E a minha base eu tinha perdido, né? A família, ele tava tudo desestruturado, né? Daí, assim, tinha que viajar. Como que a gente vai viajar e ela, tipo assim, vai ter que ficar sozinha. Daí, teve que chamar as avós, teve que fazer um monte de coisa. Então, foi bem difícil mesmo. Foi bem difícil. Não, a galera falou que... Falou, não, não é filha dele, né? A filha é biológica, mas... É filha. Não, cara, ele dá muito mais atenção e cuida do que muito pai. Tá presente, tá na casa e... É muito mais pai do que muito pai biológico. É, meu parceiro. Não tem... Não tem nem o que falar. Não tem esse barato aí, não. Papel no... Papel... Ah, é pai... Caralho, não tem essa porra. Que se cria. E eu falo, porque eu já vi pessoalmente na academia. É pai pra caralho. E hoje essa situação tá resolvida? Tá, tá. Ou ainda tá em andamento? Não, não. Tá tudo bem, graças a Deus. Por isso que a gente hoje consegue falar sobre isso. Ela também é tranquila. Ela entendeu o que foi... E aí... Tchau. 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 Tchau.